Caim Velasquez, ex-campeão do UFC, um dos maiores pesos pesados da história, anunciou nesta sexta-feira que está oficialmente aposentado do MMA. Ele, aos 37 anos, assinou o contrato de muitos anos com a WWE, o maior evento do mundo de Telecatch, ProRest, naquele evento com lutas coreografadas e roteirizadas. Velasquez, portanto, segue o caminho de Ronda Rousey, que já é uma estrela da WWE e por lá vai poder recriar toda a rivalidade com Brock Lesnar, o homem de quem ele tomou o cinturão do UFC em 2010. Semana passada, inclusive, eles já fizeram toda uma promoção, um teaser, dentro do ringue da WWE e irão se enfrentar oficialmente no dia 31 de outubro na Arábia Saudita. E também assinou com a WWE foi o inglês campeão mundial de boxe peso pesado Tyson Fury, que vai lutar nesse mesmo evento, né? A estratégia de expansão da empresa é trazer lutadores de outros eventos de artes marciais para o público vir junto. Caim Velasquez, portanto, deixa o MMA com 14 vitórias, sendo dessas 12 por nocaute e 3 derrotas, sendo as suas vitórias mais notórias sobre os brasileiros, Rodrigo Minotauro, Júnior Cigano e Antônio Pezão, fora o Brock Lesnar. Ele chegou a defender o cinturão dos pesados duas vezes, pode até parecer pouca coisa, mas essa categoria, historicamente, tem uma rotatividade de campeões muito grande, tanto que o recordista é o Steve Miotic, com uma a mais, né? No total de 3. E depois o descendente de mexicanos perdeu o cinturão para outro brasileiro, né? Fabrício Verdun, por finalização na Cidade do México. Sua última luta foi em fevereiro desse ano e durou apenas 26 segundos, acho que todo mundo se lembra, quando ele foi brutalmente nocauteado pelo predador Francis Enganot. À época ele disse que seu joelho estava solto e depois que tomou um golpe não conseguiu levantar de novo, mas alguns meses depois ele admitiu que estava nocauteado ou semi-nocauteado e por isso caiu em cima do joelho. Mas não tem como fugir muito da noção de que a carreira do Velázquez foi completamente praguejada por lesões. Um caminhão delas, né? Ele rompeu os ligamentos do ombro mais de uma vez, precisou fazer cirurgias, fez cirurgias nos dois joelhos e nas costas para corrigir um problema extremo relacionado ao nervo ciático. Somando tudo isso, na flor da idade, da juventude, o cara ficou parado por um total de quase 5 anos. Brutal. Quando perguntado se um pouco mais à frente ele não poderia retornar ao MMA, né? Caso não se adaptasse bem por lá ou simplesmente mudasse de ideia, Caim Velázquez disse que não, que está apaixonado pela nova profissão e que vai se dedicar de corpo e alma a entrar de cabeça no WWE. E ele realmente parece que fala sério, tanto que essa declaração pública de aposentadoria é também para tirar o seu nome da lista de atletas a serem testados pela USADA, né? A agência anti-doping que controla o UFC. Só para vocês entenderem, quando um atleta se declara aposentado, não é como se o contrato com o UFC automaticamente expirasse. Eles seguem com um vínculo. Senão seria muito simples sair da empresa, é só dizer, estou aposentado e daqui a 6 meses assinar com o Bellator. Então o Velázquez, o George St. Pierre, entre outros, ainda são exclusivos do UFC para o MMA. Mas se eles não se declararem aposentados, eles continuarão sendo testados pela agência anti-doping. E o que os principais astros do telecatch mundial, como o próprio Lesnar, The Rock, John Cena, Seth Rollins, Roman Reigns têm em comum? São todos homens de 30 e poucos anos ou mais gigantescos e extremamente musculosos. E vocês vão concordar comigo que esse não é o perfil físico do Caim Velázquez, certo? E ele com 37 anos não vai começar a dobrar a sua produção de testosterona naturalmente a partir de agora. Então, para fazer parte da narrativa e se enquadrar no meio, na novela, ele provavelmente vai precisar jogar o jogo. Pelo sim, pelo não, é melhor não ter a ousada ali testando de surpresa e publicando para o mundo os resultados do que está no seu sangue. E qual é o legado que Velázquez deixa para o MMA? Ele foi um wrestler muito acima da média da sua categoria. Foi um bom, competente kickboxer, rápido, explosivo, mas a palavra que o define é intensidade. Quando a gente fala de resistência física, foi um espécimen. Até Velázquez, a gente nunca tinha visto um homem de 115, 120 quilos pressionar os adversários por 20, 25 minutos sem parar e sem cansar. O ritmo que ele impôs sobre o Júnior Cigano, entre outros, foi uma coisa sem paralelo. É uma pena muito grande que aquele homem, que deveria ter sido estudado por cientista, só conseguiu dar as caras uma meia dúzia de vezes. Então, a aposentadoria do Velázquez tem um sabor meio agridoce, porque ele foi um dos grandes do esporte, sem nenhuma dúvida, mas ele poderia ter sido muito mais. Em certo momento, parecia que as estrelas tinham se alinhado para o UFC ter um Mike Tyson para chamar de seu. O homem mais temido do planeta, um peso pesado, que destroçava todos os seus adversários. E era extremamente temido, imponente, intimidador. Um cara de poucas palavras, frio, com semblantes sempre fechado. Ele não tinha o carisma de um orador, de um comunicador, não fazia trash talk, mas ele tinha um carisma sombrio, né? De alguém que fazia os seus massacres falarem por si. Sendo que o começo do seu reinado teve um timing maravilhoso, pegando carona exatamente no grande apelo popular e comercial do Brock Lesnar. Mal comparando, seria como o Habib Nurmagomedov ter dominado Conor McGregor perante um mundo de audiência. De verdade seja dita, é exatamente por isso que a WWE está contratando o cara agora. É uma via de mão dupla. Enfim, desejo a ele boa sorte nessa nova modalidade. Inclusive, ele parece que tem alguma aptidão pra ela, né? Ele chegou a participar de uns eventos de luta livre no México e fazia movimentos acrobáticos, cambalhotas e por aí vai. Ah, e tem mais uma. Ele disse que o Daniel Cormier, seu principal parceiro de treino durante a carreira, gosta muito, é muito fã de WWE, já treinou com ele algumas vezes e pode fazer a migração assim que se aposentar do MMA. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acharam aí sobre essa aposentadoria, sobre a carreira do Caim Velasquez como um todo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Nesse sábado tem evento do UFC. Assim que terminar, eu apareço aqui com as resenhas, né? Falando sobre o que rolou de mais importante. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.